Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje é mais um vídeo sobre radiofrequência, que é esse aparelhinho aqui, né? Que é uma radiofrequência portátil. Deixa eu só explicar que eu tô aqui gravando alguns vídeos no mesmo dia e tô falando que a minha pele tá estranha, avermelhada, não sei, talvez aí brilhante, tá cheia de óleo também. Já gravei o vídeo sobre óleo de pracaxi. É que eu fiz limpeza de pele, tá? Agora, algumas horas atrás, enquanto eu lavava meu cabelo, então a pele fica meio estranha, que enfim, é normal. Pra quem não assistiu, eu já tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo recente, onde eu falei, né, um pouquinho ali a introdução sobre esse aparelho, mostrei quando chegou e como chegou, desembalei, já falei sobre alguns produtos, né, algumas composições, alguns ativos, na verdade, pra usar em conjunto com ele. E eu prometi, né, de fazer uma série de vídeos falando sobre ele, que eu acho que é, sim, um aparelho aí, um produto, né, um auxiliar na beleza da pele, bem interessante, mas que requer aí alguns cuidados que a gente precisa conhecer. Nesse vídeo, então, eu vou falar mais especificamente sobre as cores dos LEDs e o que elas prometem, ou melhor, o que o fabricante promete aí com essas cores. Eu vou ler exatamente como tá no manual, eu tenho o manual traduzido, eu postei lá no blog e é de lá que eu vou pegar essas informações. Tem algumas partes desse manual que eu não concordo muito, isso é normal, vai de pessoa pra pessoa, né, e tá tudo bem. Eu, como consumidora, né, e tenho o direito, claro, também de não concordar. Eu vou pegar aqui, tá aberto já no manual. Então, o manual fala que o LED vermelho, ele é muito usado pra tratar a pele com ruga e aumentar a regeneração do colágeno, né. O LED verde, eles falam que ele é usado pra tratar manchas escuras de pele, trabalhando para proibir o excesso de melanina. Aqui fala que o LED azul, ele é usado pra tratar a pele com acne e uma pele oleosa. Ele meio que deixa essa pele aí livre de algumas bactérias, né, faz às vezes lá da alta frequência. Que bom, não é o tópico de hoje, né, aqui é radiofrequência. E aqui fala que o LED amarelo, ele é usado pra dar mais luminosidade pra pele. Deixa aquela pele ali mais polida, digamos assim. E o LED rosa, ele é usado pra manchas, né, então quando a pele tem algum tipo de manchinha um pouco mais clarinha e também promove firmeza. E quando eu deixo ali o LED rosa ou roxo, que seja, tá gente, na parte piscando, ele auxilia na permeação de produtos, né, então os produtinhos que eu usar ali na minha pele, tanto a formulação que eu estiver usando no momento da aplicação do aparelho, quanto, né, os produtos de uso diário. E eu quero comentar com vocês sobre a potência aqui, né, do LED. Aqui, ó, tá na potência 1, ali bem no início, acho que dá pra ver. Eu vou ligar aqui. Acho que vai dar pra ver. Eu vou aumentar, ó, tá vendo que aumentou? Potência 2, potência 3, 4, 5. Eu não gosto de usar na potência muito alta, tá? Eu prefiro usar ali na potência 3, não que seja perigoso. Cada pessoa sabe aí da sua sensibilidade, é importante, né, a gente ter a consciência da sensibilidade da nossa pele. Então, eu, por conta e risco, prefiro usar sempre ali na potência 3. Acho que pra mim já tá de bom tamanho, como eu uso o retinol, e eu senti que esse aparelho fez o retinol absorver muito. Então, a potência 3 pra mim tá de bom tamanho. Mas, mais ali pra frente, eu vou falar sobre isso. Bom, isso tudo, então, que eu li pra vocês, é o que o fabricante promete. Eu já usava o mesmo aparelho há alguns anos atrás, fiz vídeo aqui no canal, nunca mais falei sobre, porque o meu aparelho, antigamente, acabou estragando. Eu acho que a combinação aqui de LED, veja bem o que eu vou falar. É o que eu acho, tá? E se tu pensa diferente, por favor, saiba que tá tudo bem. Ele já é um aparelho portátil, ou seja, pra gente usar em casa e de forma tranquila. Não é aquele aparelho lá da estética. Que aquele tipo de aparelho, aquele tipo de radiofrequência, ela emite, logicamente, um outro tipo de frequência, um outro tipo de corrente pra nossa pele. Porque é uma máquina de estrutura maior, onde lá tem mais recurso. É diferente de um aparelho compacto, como esse aqui. Então, pra mim, esse tipo de aparelho, ele é um ajudante na beleza da pele, nos cuidados de pele, pra gente usar em casa e de forma tranquila. Independente do LED ali que eu estiver usando. É o que eu penso, tá? Porque eu sinto que esse aparelho, ele facilita a penetração dos ativos. Ponto. Então, ele vai ajudar, sim, em várias questões de pele, de forma indireta. A marca fala que a gente pode usar até 10 minutos por sessão e usar 3 vezes por semana. Quando tu for usar um produto assim, eu te indico, certo? Humildemente, que tu não use os 10 minutos e não use as 3 vezes por semana. Ah, mas daí não vai dar resultado. Não, não é isso. É que tu vai ver como que a tua pele vai reagir ao produto. Se a tua pele vai se adaptando legal, aí tu aumenta o tempo de uso. Até, claro, chegar lá nos 10 minutos por sessão. Eu uso menos do que 10 minutos por sessão, porque eu acho que não tem a necessidade de mais. Mas isso é o que eu acho, né? Eu prefiro ir com calma e fazer mais vezes, né? Ter aí um tempo de tratamento mais longo do que colocar algo na minha pele aí, estourando ali o tempo e minha pele não reagir bem, porque também pode acontecer. Se a pele for muito sensível, por exemplo, ela pode não aceitar muito bem esse tipo de estímulo. Porque de fato, o produto, mesmo sendo portátil, não sendo aquele produto, aquela estrutura toda lá da estética, ele emite ali as ondas que, bom, fazem algo na pele. E tem peles que não gostam, isso é fato e isso acontece com qualquer produto. Então, por isso que eu acho que a radiofrequência, ela pode te ajudar em várias questões de pele de forma indireta. Mas como assim de forma indireta? Justamente porque auxilia na penetração dos ativos. Como assim que ativos? Os ativos dos teus produtos de cuidado diário. Eu gosto dele dessa maneira e eu uso ele, né, pensando dessa maneira. Eu quero clarear as minhas manchinhas. Pra isso, tu vai precisar fazer o teu tratamento diário com os teus produtos. Ah, mas o produto ele vai clarear, né, o aparelho no caso vai clarear. Não, ele não vai clarear, ele vai facilitar o teu clareamento. Porque ele vai estar ajudando esse teu tratamento aí diário, né, a ser melhor absorvido pela pele. Essa explicação vale para outras questões. Um exemplo, eu tenho a pele do rosto flácida e eu quero deixar, né, mais firme ali, deixar o rosto, né, mais esticadinho. Vai conseguir se tu usar os teus produtos diário para essa finalidade. E aí ele entra pra te ajudar naquelas sessões ali semanais que tu vai aplicar. E aí, como é um ciclo de tratamento, né, gente, dia após dia, a longo prazo tratando, né, não tem milagre. Ele tá ajudando, então, a tua pele a absorver melhor o teu tratamento diário. Entende o que eu quero dizer? Que ele pode ajudar em todas essas questões de forma indireta. Ele sozinho não vai fazer o clareamento da pele, não vai deixar a pele mega esticada, a pele sem acne. Ele apenas vai melhorar a absorção dos teus produtos. E é exatamente assim que eu vejo esse aparelho, né, na minha pele. E agora eu vou contar pra vocês, gente, algo bem interessante. Vocês sabem que eu tô usando o retinol da Panvel. Não é um produto 100% natural, infelizmente não é. Mas tem vários ativos sintéticos aí que a Panvel não coloca mais nos produtos e isso é legal. Esse retinol é o Bakuchiol, que o ativo em si, ele é 100% natural. Ele é um retinol 100% vegetal. E eu venho usando ele desde quando eu postei o vídeo, uso ele pela manhã e à noite. Quando eu voltei a usar ele, eu senti que a minha pele afinou de uma maneira aí bem considerável. O retinol por si só, ele tem o poder de deixar a pele mais afinada. E a radiofrequência, ela ajudou a minha pele a sugar mais o retinol. Então, eu senti consideravelmente que a minha pele ficou bem mais fina. Tanto ficou que eu tô considerando agora quando eu terminar esse retinol. Eu vou comprar novamente porque, bom, vou fazer o vídeo resenha, né, do produto, mas ele é maravilhoso, gente. Eu vou usar ele apenas à noite ou noite sim, noite não. Mas eu conto isso tudo lá no vídeo. É só pra mostrar pra vocês que esse aparelho tem o poder de ajudar na permeação dos ativos. Por isso, se tu cuida da tua pele diariamente, para a finalidade que tu precisa, o aparelho pode te ajudar a melhorar a absorção do teu tratamento. E no momento, ainda não chegou um produtinho que eu pedi pra fazer, pra usar com ele, né. Vocês sabem que eu não gosto de usar produto industrializado, cheio de parabéns, cheio de corante, com esse tipo de produto. Eu acho que quanto mais leve pra pele, melhor. Mesmo porque o que me interessa é como a minha pele fica depois do uso dele, nos dias seguintes, né. Aquele produto que tá aqui na minha pele, em contato aqui com o aparelho, ele vai servir como um emoliente de pele. Pra não ficar ali roçando o aparelho puro na minha pele. O que me interessa mesmo é a recuperação da minha pele, ou seja, ela vai ficar recebendo melhor os ativos dia após dia. Entendeu? Mas quando chegar eu vou fazer um vídeo e vou, claro, comentar com vocês. Se tu tem um produto como esse, né, e não sabe muito bem o que usar. Eu também não tenho uma receitinha de bolo pra passar aqui no vídeo, porque nem todas as peles são iguais, isso é fato. Por isso é interessante que tu vá em uma farmácia de manipulação e converse com a pessoa assim, ó. Olha moça, eu tenho na minha casa um aparelho de radiofrequência e eu quero usar. Mas eu preciso aqui de algum gel, né, algum produto condutor pra ficar passando. Porque geralmente as farmácias de manipulação fazem um tipo lá de gel condutor que usa em procedimentos estéticos. Então, eles vão conseguir te orientar. Então, pra fazer essas imagens aqui, gente, eu apliquei um pouquinho de óleo de macadâmia na minha pele. Óleo vegetal 100% puro. Não tô te indicando usar óleo de macadâmia. Eu apenas apliquei aqui pra fazer essa sessão, pra mostrar pra vocês. E eu tô usando o óleo de macadâmia porque o meu gel condutor, pra ser usado com radiofrequência, ainda não chegou. E quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo, vou mostrar tudo, rótulo, tudo, tá? É só pra explicar porque alguém pode perguntar, mas o que que tu tá usando aí pra fazer essa aplicação? Uma fina camada de óleo vegetal de macadâmia. Repito, não gosto de produtos industrializados para usar com esse produto porque é cheio de ativo sintético. E a minha pele vai absorver muito, então ela vai absorver também os ativos sintéticos. E é por isso que eu não acho que é muito seguro usar. Nesse vídeo, então, eu fico por aqui. Eu volto a falar desse produto com certeza, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.